Aí galera, ó, sabadão, eu trabalhando, ó o vagabundo, ó o vagabundo, pegou o celular pra filmar, o bicho fechou os olhos pra dormir, ó, gorda mundiça, gorda corno, vagabundo, ó nós aqui em Votoporanga, ó, tamo aqui no Paquim, mexendo na criança aqui, ó, na borvinha, trocamos o reparto de cristão, deixa eu abrir aqui, ó, já deu uma confirmada no óleo do motor, óleo do motor, vai, 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 filtro, filtro de ar, eu dei uma batida nele aqui, ó, não sei se vai dar pra ver a sujeira, dá uma batida nele aqui, completei o óleo hidráulico, baixou um pouco, essa é a MC 110B, aí é bruto, hein, completei o óleo hidráulico, trocamos esse, repara aqui, ó, vamos dar um teste, vamos dar uma gordinha, eu tô com saudade, tô com saudade da bichinha deu partida ergueu olha o tanto essa máquina, ergue, dóiado ergue com força, hein ergue com força esse óleo aí é do cristão que está estourado, aí já trocou o reparo olha aí, grinde isso tá lindo, hein o limento ali fazendo concreto ela está com, vou olhar agora aqui Aí, eles trabalharam 9 horas, ela tá com 50 horas, trabalharam 9 horas, só uma porta que deu, tô cismado com esse marcador, era um digital aqui, nós fizemos isso O que é que começamos a fazer isso aqui? Vai dar uma maquininha, né, show de bola Vai que cheguei E ela sua, hein? Chega sua aula Chega sua aula Linda, linda Muito obrigado